Olá meus meninos, como é que vocês? O vídeo de hoje é abrindo pacotinhos da Seleção Brasileira Então pessoal, vamos abrir aqui, eu comprei 5 pacotinhos, então vamos abrir aqui o primeiro Veio essas aqui, vamos lá, primeiro essa, eu quero lembrar o Felipe Continho, não sei se vai ver, não sei se eu tô falando certo Veio esse, veio esse, veio esse, veio esse, veio, veio Felipe Continho Felipe Continho, ele mesmo, gente que sorte, agora vamos para o próximo pacote E bom gente, tá aqui as figurinhas Vamos lá, primeira é essa Segunda é essa Terceira é esse aqui Eu tô indo rápido para o vídeo não ficar muito longo Agora vamos para o terceiro pacotinho Vamos lá, deixa eu abrir aqui E abrir Vou entrar essas figurinhas Agora vai para o terceiro pacotinho Vou passar dois Pronto, agora vamos É isso, papatinho. Vamos pro ultimo pacote. Ai gente, a meta de likes é 20 mil e 20 likes pra mim poder voltar abrindo mais figurinhas. E se inscreva aqui em baixo no meu canal, compartilhe pra todos os seus amigos e comenta aqui em baixo se vocês querem mais vídeos. Não veio nem mais dessa vez. Quem sabe no próximo pacote venha. Esse. E esse. Esse e esse. E esse. Bom gente, foi esse o vídeo. Se você também quer que eu mostre meu Overboard pra vocês já verem. Aqui ó. Se vocês querem que eu grave um vídeo mostrando ele. Peraí. Deixa eu ver isso aqui ó. Vou botar. Assim bem. E levantar. Peraí. Ó. Deixa eu botar ele de volta. Se vocês querem que eu grave sobre o Overboard. Bota aí. Bota aí nos comentários também. E... Foi isso. Tchau. 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 Tchau.